E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desligando e desativando a opção de perguntar sempre quando você for utilizar a câmera do seu celular no aplicativo Google Drive Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando para vocês Bom, o que é que você vai fazer aqui dentro do seu celular? Vai vir até a opção das configurações do seu dispositivo, após isso você vai vir até em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Google Drive ou então só por nome Drive, seleciona a opção de Drive, vai vir até em permissões E aqui dentro de permissões você vai estar procurando pela função e pela permissão da câmera Seleciona essa opçãozinha de câmera, aonde vai aparecer permissão para acessar a câmera Drive Permitir que esse app acesse a câmera Então vai estar na opção de perguntar sempre E o que é que você vai estar fazendo para desativar essa opção? Vai colocar em permitir durante o uso do app Após ter colocado permitir durante o uso do app, já vai estar desativando a função de perguntar sempre aqui nas configurações do seu celular Bom, é uma configuração muito simples de você fazer, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima galera do canal E aí E aí E aí E aí Obrigado.